Yeah Nunca sabia o que que tá passando a mim Normalmente nunca tá agindo assim Mas ele tem um dom de como não ser morto Deixe que ele cruza a minha camisa Minha për decisão ainda për fonte Deixe que decidir tente a minha sot Escozou na fronte e ele De naquanta De comanda es xot Já perde noção e não és limit Ti te ligar na me de noite Oh no Que que mi pode fazer O de lança Que sabem a ele não se lança É por isso que eu te dava usar Oh Você anda da hipnotiza-me Que é uma velha rosa Essa bem maneira é gostosa É por isso que eu te dava usar Oh Você rupinho da madame Que moda é catinho e quadro Esse baby fora de normal Sabinha tão linda Sou sexy Uh, baby Eu mereço divinar Modelo internacional Ela tem um dom de dominar Por completo Já perdi noção de minhas limite Mentira ligar na me de noite Oh no O que que mi pode fazer O de lança Que sabem a ele não se lança É por isso que eu te dava usar Oh Você anda da hipnotiza O de lança O de lança Que sabem a ele não se lança É por isso que eu te dava usar Oh Esse corpinho da madame É por isso que eu te dava usar Poderosa Poderosa Que sabem a ele não se lança É por isso que eu te dava usar Oh Você anda da hipnotiza Poderosa Que sabem a ele não se lança É por isso que eu te dava usar Oh Oh Esse corpinho da madame Poderosa Que sabem a ele não se lança Poderosa Que sabem a ele não se lança É por isso que eu te dava usar Oh Esse corpinho da madame É por isso que eu te dava usar